Nunca é gratuito. Isso é outra coisa também. As pessoas não percebem do valor dos dados. Enquanto as pessoas não perceberem o valor dos dados e do quão não gratuito é um registro no Facebook, no YouTube, no Instagram, não vamos ter a plena consciência do que se está aqui a passar. Porém, contudo, enquanto as pessoas também não perceberem que elas são os próprios culpados da existência dos algoritmos, isto também é fantástico e eu próprio também advogo um bocadinho isto na minha dissertação. Num parênteses muito curto, mas advogo isto, que isto dá pano para mangas. Enquanto as pessoas também não perceberem que elas próprias são as culpadas do afinamento dos algoritmos, também nós não avançamos nesta criação de um conhecimento crítico sobre esta gestão dos dados. Porque os algoritmos existem. Têm riscos? Têm. Eu próprio tentei perceber um pouco isso, ou quero perceber ainda mais a nível académico, como é que isso pode trazer, nomeadamente a nível do conteúdo noticioso, que para mim é super preocupante. Mas há que ver que as coisas começam logo no ponto de vista do leitor do consumidor, a partir do momento em que ele usa no Google determinados termos em determinado de outros, nas rotinas, naquilo que vai dizendo à Cortana e à Siri. Há que entender também que nós temos as rédeas desses algoritmos e nós temos também um pouco nas nossas mãos o controle destes mecanismos. mais ou menos depois também, eu acho que já estamos num ponto em que já estamos num afinamento tal, em que nós já demos tanta, tanta, tanta informação de tal destes sistemas, que se torna mesmo complicado já pôr mãos nisto.